Música 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 Próximo dia, Pouat Siras Thalavita. 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 Eu acho que sim. O IMF foi 4 meses de semana. O que não é? A primeira coisa é. O que é? 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 Outre o centro da US$ Não é assim como se fosse uma coisa mágica, não é... Na nossa relação com a gente, por que não há um concurso? Não há um concurso, que não há uma pessoa, porque não há um concurso. Não há ninguém há um concurso, mas não é... Não há um concurso de bancos, não há um concurso. Por que não há um problema, pois há um problema de saúde, não há um problema de saúde. Aqui no Chile e india, são dois países na área, e o Bangladesh, ou seja, está na área de alta reação. Nessa área de alta reação, são bancos, ETFs, EY, ou seja, não são uma área de alta reação. Aqui no Brasil é uma área de alta reação. Não há uma área de alta reação. Então, é uma área de alta reação interna. Nesse momento no dia no dia não conhece como o que você tem, Nesse sentido por não terremo um problema E você pode falar com alguma coisa, E tudo está falando sobre esto E se você possa falar, Nesse sentido não tem dinheiro, Nesse sentido não tem dinheiro, não tem dinheiro de você, Nesse sentido não terá nada, E assim que ela energia é capaz de fazer isso, porque ela é a palavra que aurait sido a palavra. E isso significa que isso seja a palavra que aquilo indigente, ou seja, seja como um homem, sim uma única faixa de fuga, não? Todo mundo faz isso, porque ela não está fazendo isso, não é? Eles estão tentando de casar. No mundo está tentando de risco e não estão tentando. Mимо todos isso, nós somos todos os inimigos. Não vamos ficar quieto. Não se calra para isso. Mas se você não conseguiu fazer a imagem de imfc考era, que não nos devem contar. Vem que será que não nos devem contar. Para que as mães, nós devemos contar... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.